Episódio de hoje com avião novo na área pessoal, vamos dar uma conferida no Embraer RJ-135 da X-Craft aqui para o X-Plane 11, bora para o vídeo, rola a vinheta! Salve comandantes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal FLX Brasil, simulação de voo ainda não é inscrito no canal, então deixa eu aproveitar e pedir gentilmente que você inscreva-se no canal, clique ali em inscrever-se de preferência, ligue o sininho também para não perder as notificações dos vídeos que aparecem aqui toda semana sobre os três principais simuladores X-Plane 11, Prepared, Flight Simulator 2020, as nossas lives né, então sempre é legal deixar o sininho ativado também para não perder o conteúdo. Bom pessoal, o vídeo de hoje fazia tempo que eu queria trazer para vocês, que é a estreia de avião novo né, e é um avião que eu gosto demais, vamos lá, tem algumas razões, primeiro ele é um dos aviões que eu voei no Flight Simulator 9, na época pela Field Air, que era o RJ-145, não tinha o 35, tinha o 145, mas é o mesmo avião, e também porque a Passaredo, empresa aqui de Ribeirão Preto, inclusive a gente está aqui no aeroporto de Ribeirão Preto, deixa eu mostrar para vocês aqui a câmera, a Shift 4, a gente está aqui no aeroporto de Ribeirão Preto, ali o terminal de cargas, o hangar da Passaredo né, que o Alexandre habilmente fez a modelagem, e a gente está com um avião aqui, com o livre da Passaredo, a Passaredo já usou RJ nos seus voos curtos né, o RJ é um avião de tiro curto, avião a jato de tiro curto, e a Passaredo usou, tinha mais um 45 na frota dela, tinha apenas um modelo 135, a maioria era um 45, porém foi uma época difícil para a companhia, porque os custos aumentaram muito, porque eles saíram de ATR, que tem um custo bem mais barato, e o custo de jato realmente começou a ficar fora do normal, fora dos padrões de operação da companhia local, que é a Passaredo, opera até hoje aqui, faz Brasília, faz São Paulo, faz acho que Caldas também, São José do Rio Preto, algumas rotas que a Passaredo faz, hoje eles não tem mais RJ, hoje eles usam tudo ATR, mas é um avião que eu aprendi a voar naquela época, e eu gosto muito dele, aprendi, eu tenho inclusive o manual dele da época, da Field Air ainda, e consegui pegar, agora deixa eu mostrar para vocês, o avião que a gente está falando, é esse daqui ó, avião da X-Craft, hoje ele custa 89.95 dólares, ele vem um combo completo, vem 135, 140, 145, 145 Extended Range, e mais o Legacy 650, que é a família de luxo da Embraer, então são, cara, eu gostei bastante, eu vou fechar essa tela aqui, vocês estão aqui visualizando aqui na Store, no xplane.org, na Store, 90 dólares, o avião vem com todos esses, 135, 140, 145, 145 Extended Range, mais o Legacy, por 90 dólares, acho um avião assim, não é caro, tendo em vista o montante de avião que vem num único pacote, e eu resolvi fazer 135, o Livre para vocês aqui, fazer o voo nele primeiro, por causa do Livre da Passaredo, que eu não achei para o 145, peguei da 135. Dá uma olhada na qualidade da modelagem do pessoal da X-Craft, eu, cara, sério mesmo, fiquei impressionado, o avião é muito bem modelado, deixa eu mexer por essa câmera aqui, que fica mais gentil o movimento, aí, aqui, fica mais gentil o movimento, ó, é muito bem modelado, olha a parte externa dele, ó, ele tá ali com a janela aberta, cara, se você olhar lá dentro, ele mexe, você consegue fechar isso daqui, achei incrível, né, deixar aqui no S-Shift 6, aí eu mexo pela câmera aqui, fica melhor, ó, aí, bem mais fácil, ó, turbina, é, o motor dele, motor muito bem modelado também, já com a cobertura, ó, dá uma subida aqui na nossa imagem, olha que legal, isso aqui já é mérito da textura, né, a textura com sujeira, muito legal, cauda aqui com a PU, muito show, o nosso, é, profundor, né, que nesse avião aqui fica na parte superior, a parte de trim, tudo muito bem modelado, ó, luzes, olha que show, ó, cara, tudo funciona, praticamente tudo funciona nesse avião, com exceção de algumas coisas do FMC, eu achei que o FMC do Field Air, que eu voava lá no Flight Simulator 9, era mais completo, mas eu já explico pra vocês aqui o que acontece, e nem é de todo ruim desse jeito, então a parte externa, um avião lindo, muito bem feito, tudo operacional, quer ver, a gente consegue abrir essas portas, porque o XCraft, ele tem esses menus laterais, ó, onde você tem Ground Operations, você tem o FAC, que aqui tem as perguntas e respostas mais comuns, você tem o FMS pra você usar por aqui, e um Checklist pra te ajudar a seguir o workflow do avião, é bem teta de fazer. No Ground Ops, se você clicar aqui em Portas, ó, olha que show a animaçãozinha da porta, ó, Lindo, né? Nossa, achei muito legal, cara, modelou muito bacana isso daqui, chegamos aqui no avião, por exemplo, a gente não precisa mais dessas coberturas, ó, você pode apertar aqui e tirar, opa, desculpa, eu apertei o lugar errado, eu acabei abrindo a porta de cargo lá, mas legal, deixa a porta aberta lá, Remove Before Flight, ó, aperta aqui e aí você faz a remoção daquilo ali, e se você quiser, também você pode chamar uma GPU, ó, olha lá, até o modelinho de GPU é bem modelado, muito legal, a parte de fiação, achei muito legal isso aqui, cara. Bom, é isso aí, vamos lá pra dentro pra gente conferir um pouquinho da parte interna aqui do X-Craft, pra vocês se ambientarem ao cockpit do 135. Eu vou dar uma passeada aqui dentro, pra vocês verem como que é, inclusive a modelagem é uma coisa de impressionar, principalmente pela texturização do modelo, cara, dá um grau, ó, na parte ali embaixo de chão ali, ó, onde tem o desgaste dos pés, cara, olha que top aquilo ali, cara, tá vendo, é um material desgastado aqui, ó, mesmo no Yoke, ó, tem marcas de uso, tá vendo, ó, olha ali onde a gente pode pôr o pé, ó, ó, desgastado, texturização tá bonita, cara, ó, parte de painel aqui, desgastado em alguns pontos aqui, ó, botões, vamos ver a parte superior, ó, aqui o upper pedestal também bem completo, vou mostrar pra vocês como que é a lógica disso aqui, como é que opera, o banco, ó, vai ver que a poltrona aqui, ó, ela tem aqui tanta movimentação das peças, ó, olha que bacana, a porta também, você pode fazer a abertura da porta ali, ó, desceu a boia-braça aqui, legal que ele é aqui de tecido com uma espécie de couro, sei lá, alguma coisa assim, a parte modelada aqui dentro também, de, é, assentos, ó, tá vendo, bem legal, cara, modelo muito bem feito aqui da X-Craft, dá pra vocês criarem câmeras aqui atrás, é, e chamá-las, igual eu crio as câmeras aqui pro painel dianteiro, né, pode criar aqui pra parte traseira também, a galley pequenininha, né, muito bacana, a parte do telefone aqui, ó, onde a gente desceu a porta, aquela hora, muito legal, cara, muito bem modelado, vou mostrar pra vocês, é, um voo, vocês vão curtir, e eu lembro alguma coisa desse avião, lembrando que o Zembra Air tem um conceito diferente, é, all lights extinguished, então, a gente não deve deixar luzes acesas, é, no Embra Air, muitos aviões a gente deixa a luz porque acendeu, né, que é o contrato, então vamos começar, fazer o start do avião aqui, a gente vai fazer um voo aqui, Ribeirão São Paulo, um voo curtinho, dá tempo da gente fazer algumas considerações, não chega a ser um review que eu tô fazendo, porque eu ainda tô muito neném, muito cru, aqui no avião, mas vou aplicar o que eu lembro, da época do Flight Simulator 9, tá, então, baterias, ó, vou colocar aqui em auto, auto, auto unit, você sempre vai escutar, quando você ligar, o avião, a gente tem a GPU available, lá fora, então eu vou ligá-la, ah, o que mais, aqui, avionics ainda não, emergency lights armed, os power pump, assim que a gente for gerar motores, a gente vai precisar disso, ou, ligar a PU, navigation, vamos ligar, o pessoal sabia que a gente tá com o avião energizado, luz aqui embaixo, tudo ok, power plant em auto, wind shield, daqui a pouquinho a gente vai ligar, a parte de hydraulic, daqui a pouquinho a gente vai pôr em auto, no smoking, já vou deixar em on, fast seatbelt não, dome, a gente pode deixar em on ou off, que é as luzes de dome, e aqui, as packs, que a gente tem ar-condicionado, pela externa, né, vamos ligar aqui, e bleed, por enquanto a gente mantém nessa posição, os wipers funcionam, o que mais, vamos lá ligar aqui a parte de baixo, vamos ligar os aviônicos já, né, a gente já estabilizou energia pela GPU, aviônicos, vai ligar as telas aqui agora, o que mais, ó, outra coisa que vale a pena falar pra vocês, o FMC, esse avião aqui, ele vem com dois FMC, o da direita, que é esse cara aqui, é o FMC que a gente já conhece, do X-Plane, tá, ele é padrão de todos os aviões, esse da direita, já esse da esquerda, é um custom, esse carinha aqui, ele chama, deixa eu abrir aqui a tela pra vocês, ó, Tecton, é esse aqui, inclusive ele vem no manual, tá, é o FMC da Tecton, ele não é realista, ele não é como é de verdade, porém, ele é bem fácil, lógico, tá aqui, é tranquilo de você fazer a leitura, fazer o passo a passo aqui, pra você criar a rota, entender como que troca as coisas e tal, e ele, assim, se você quiser usar todas as funções que o X-Craft permite você usar, é legal você usar ele, ao invés do da direita, você pode usar o da direita também, mas eu não achei todas as funções aqui funcionando do jeito que deve ser, vamos mudar o Tecton, e a gente vai fazer pelo Tecton, tá, então acho que vocês vão gostar bastante, bom, vamos deixar ali a porta aberta, vamos preparar o nosso voo aqui, a gente tá online pela VAT5, a gente vai fazer um voo aqui rapidinho, Ribeirão São Paulo, pela VAT5, salvo engano, a gente vai no nível, deixa eu pegar aqui no meu, ai, flight plan, nível 230, a gente vai, abaixo aqui, deixa meu, meu Ival aqui mais pescando aqui, que a minha câmera não atrapalha vocês, a gente vai fazer essa saída aqui, ó, nós vamos preparar isso aqui no, no Tecton, ó, essa é a Star, o N7 da direita, TLS lá, tá bom, esse eu lembro como é que faz também, né, faz muitos anos que eu não voo esse avião, bom, nosso voo aqui é o PTB, vamos mudar esse ICAO aqui, PTB, hoje 0910, então eu escolhi o voo 0910, e aqui eu coloco, initial cruising altitude, você vai colocar aqui o seu nível de voo lá do Simbrief, abaixo já vem automático, tá, e mais, nunca aperte executar nesse avião, até você tá com toda a rota colocada, tá, isso é importante, é, initialize FMS, ok, ele vai mudar a tela da direita aqui, mas você ignora, tá, você vem sempre nesse aqui apenas, vamos mexer sempre nesse daqui, status, só pra você confirmar, a gente tá com navegação, como AppSource, a gente não mudou ainda, né, ó, você tem que mudar aqui em FMS, aí aqui vai ficar como GPS, nosso AppSource, o IRAC, ele mostra aqui, o init, né, que é o inercial, ele já vai pegar, e outras informações aqui, ah lá, se você quer Fahrenheit ou Celsius, né, o meu já está em Celsius, muito bem, volta pra init, MCDU Index, init a gente acabou de fazer, progresso não vai ter ainda, departure, vamos programar nossa departure, então a gente vai decolar, é do Leite Lopes, tá aqui já, select runway, a gente vai decolar segundo o Aivlan, da pista 36, Evito 2, Alpha, até Evitobe, então vamos colocar, exatamente isso que eu devia me explain, 36, ó, você vai sempre selecionar aqui, não adianta apertar esse botão aqui, né, como nos Airbus, nos Boeing, você vai usar aqui o seletor, 36, select, select seed, Evitobe, 2 Bravo, que eu escolhi, Evito, 2 Alpha, perdão, 2 Alpha, então 1 pra cima, e dá select, beleza, a gente tem agora, no transition available, não tem problema, a gente acabou de setar, nossa saída, né, e a gente vai acompanhar aqui no mapa, vocês vão ver que vai aparecer aqui as, dá um range um pouquinho mais aqui, é de range, aí a gente vai pegar o desenho ali, muito bem, agora o nosso Arrival, vamos clicar aqui em MCD, o Index, seed edit, antes da gente passar, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, o seed edit, serve pra você ver, o que que aquela seed vai pontuar, a respeito de RNAV, quais são os pontos RNAV que ela vai passar, ele te mostra, ela é Ribeirão, 1.805 pés, nós vamos passar a 400, a 4.000 above, e em Evitobe, a gente teoricamente já está a 23.000 pés, tá, então esses são os fixos dessa saída, você pode fazer uma edição, caso seja necessário, se você apertar select, você consegue fazer a edição, desses waypoints, colocando, pra inserir depois, inserir antes, a aerovia, né, inclusive alterar as velocidades e altitudes, desses fixos, a gente não mexeu em nada aqui, eu tô dando back, vamos clicar em Arrival, que é pra onde a gente vai, então, Arrival, São Paulo, tá vendo que não tá pegando aqui ainda, a gente precisa pôr então, Cerra Bravo, cadê, Cerra Bravo, Cerra, papá, Arrival, menu de baixo, perdão, São Paulo, Congonhas, select a star, vai ser a DOSP1 no alfa, transição em Entity, e o ILS X-Ray via Luvid, vamos colocar isso lá, select, DOSP1 no alfa, select, Entity, a transição, tá certo, select, a Approach, que nós vamos fazer, ILS 1 no set da direita, então, você tem que achar isso aqui, ILS 1 no set da direita, tá aqui, select, Luvid, é o nosso, transição, vou dar select, muito bom, então, fiz tudo, coloquei a star, coloquei a pista, o Approach, e a interseção, beleza, a nossa transição, feito isso, eu vou colocar agora em Route, menu Route, ah, de novo, vamos voltar lá no Index, caso você queira alterar alguma coisa, da sua, da sua Arrival, então, você vem aqui em Start Edit, e você tem todos os fixos aqui, que você vai passar, legal, que você pode até comparar, com o teu EFB, e mais, a Rota, vamos ver se a gente tem a informação de Rota, porque tinha, não era só esses dois, trechos, vamos pegar aqui, a Rota, Flight Plan, olha lá, nós vamos, de Evitob, nós vamos pela Zulu 5, até Entity, então, a gente precisa acrescentar, essa aerovia, Zulu 5, até a Entity, para isso, eu vou clicar agora, em Rota, Airways, e ele mostra, que interessante, olha que bacana, ele já sabe, que a entrada, da aerovia, é Evitob, então, está escrito aqui, altitude, 23 mil pés, Z5, Zulu 5, Low Enroute, não é a Zulu 5, 5, é a 55, a gente vai clicar em Select, que é o primeiro, já está em verde, Select, e ele pergunta agora, aonde será, Select Exit Waypoint, ou seja, onde você vai sair dessa aerovia, lá em Entity, aqui, Entity, se eu quiser sair mais para frente, você vai descendo, então, Entity é onde eu vou sair dela, e vou começar a minha Star, então, Select, Entity, Airway Accepted, muito bom, de novo, Route Edit, para você editar os fixos desse trecho, que você acabou de fazer o input, vamos para a Perth, Perth, aqui a gente começa a fazer a parte de performance, o sistema do Simbrief, pediu para eu deixar nesse avião, um combustível de, 2.3 toneladas, em números redondos, no X-Plane, a gente coloca sempre combustível, assim, Customize, Fuel, Total Interno, Fuel, 2.300 quilos, 2.100, 2.200, 2.261, 2.317, Done, Apply Chains, beleza, então, eu coloquei 2.300 e pouquinho, de combustível, que é o que vai, em quilos, a gente colocou lá, muito bom, vamos fazer agora a parte de Takeoff Performance, aqui, ele já está me encantando a bola, a gente vai decolar com um Trim, de 6 Up, e a gente tem o Current Trim, 1.0 Up, então, se eu segurar aqui o meu botão de Trim, eu já posso deixar ele setado em 6, que é uma coisa menos para eu esquecer, olha lá, Total Weight, está em libras, se você for aqui na última página, você troca isso para quilos, está vendo, e aí você volta para a página 1, e vê em quilos, Total Weight, 16.152 quilos, de combustível, de peso desse avião, aí aqui ele me dá o MAC, mas como está em amarelo, eu acho que não são informações que você troca, não sei, eu acho que até troca sim, vamos colocar aqui, passageiros, 35, nem sei se cabe 35 pessoas nesse avião, vamos ver, ela aceitou, aqui você consegue jogar esses números, você consegue pôr aqui passageiros, payload, payload eu tenho, payload 3.6, aqui está com menos, vamos colocar igual, está aqui no Simbrief, vai, 3.600 payload, fio, 2.3, 1.8, que a gente pôs lá fora, o FMC da Tecton, captou aqui, o número, muito bom, o MAC, infelizmente aqui, eu não tenho cálculo do MAC, então a gente vai considerar, 29.5 que eu li aqui, que para esse avião, é meio que, está por ali, é um pouco mais, um pouco menos, mas fica por ali, o que mais, é o V1, VR, V2, ele já faz o cálculo para a gente, DRS, é como que a gente vai decolar, take off, é full power, e alternate take off, é com um pouco menos de potência, que a gente poderia usar, salvo, algumas condições, onde é possível, tem algumas condições, que você consegue fazer a decolagem, com menos potência de motor, para poupar combustível, motor, vamos decolar com take off, full power mesmo, a gente não está fazendo economia de combustível, a gente quer conhecer o avião, aqui é mais, e isso fica aqui embaixo, aqui é take off, com climb e cruzeiro, o que mais, vamos para a Perth 2, Perth 2, a gente cruza o Speed Mach, a velocidade de cruzeiro, que a gente vai manter, de novo, eu olho aqui no Simbrief, para a gente ver, se não me engano, é 300 e pouquinho, deixa eu ver, deixa eu ver, 340, então, vamos colocar aqui, 340, Speed Mach, a 320, ele está, dizendo que é o máximo, que eu posso digitar, eu vou colocar, 320, eu vou, apagar, 320, colocamos, o Init Cruise, a gente já, fez isso anteriormente, ele já puxou, Cruise Wind, Direction, Direction, vamos ver aqui, como é que está a direção do vento, Average Wind, 270, 31, então, 270, é a média do vento, nesse nível, e, a velocidade desse vento, em média, 31, Average Cruise, OAT, OAT, estimado, para este voo, Top of Climb, Heavy Top, Top of Climb, Temperatura, Minus, 15, vamos colocar, então, 15, está bem mais quente, do que ele imaginou que tivesse, beleza, quando você apertar isso aqui, ele vai voltar para essa, se você for lá, você vai ver, ele some mesmo, eu já falei, será que está errado isso aqui? Não, é assim mesmo que ele faz, é meio maluco, se você for lá em, MCDU Index, a gente estava em Performance, Perf, e clicar aqui no Perf 2, você vai ver que o menos 15 foi acatado, porque ele realmente, ele acata e já sai dessa tela, é legal que ele já te mostra, está vendo, o tempo em voo, 24 minutinhos, que a Ribeirão São Paulo é isso mesmo, a distância, tal, o progresso, o progresso não vai ter cálculo de progresso ainda, porque a gente não deu executar, você só vai dar executar nesse avião aqui no Tecton, quando você estiver com a rota inteirinha feita, você digitou todos os valores, não falta mais nada, aí você pode dar o executar, e aí você vai ver o cálculo de progresso, executar, beleza, agora sim, e aí ele já até joga essas informações aqui pro da direita, você não vai usar, tá, mas só pra você ver, ó, legs, olha lá, aparece do lado de cá também, eles meio que conversam, mas as informações completas estão aqui, da esquerda, e não, da direita, tá, MCDU, index, que mais, autopilot, o que tem aqui dentro de autopilot, tá, target heading, target altitude, isso aqui eu acho que você pode mudar também, não sei, vamos ver, meu target é 23 mil, ah, lá ele aceita, target speed, vamos manter 340 segundo o, vamos ver se ele vai aceitar, não, o máximo é 320, aí é porque o sistema do Simbrief, que tá fazendo o cálculo aqui com 340, vamos meter 320 de máximo então, target speed, vertical speed, não lembra onde que eu li aqui, que o avião aqui sobe muito bem, aqui perto de 1800, acho que foi no manual dele, que eu tava dando uma olhada, target heading, não sei qual que é a importância do target heading, porque a gente não tem um heading, é, único, né, a gente vai usar a navegação RNAV, ó, não sei qual heading eu colocaria sendo o heading de target, talvez um heading de DCT, aqui ó, esse verde aqui, também não aparece aqui, qual seria, sei lá, mas tem essa informação aqui do target heading, né, honestamente eu não sei o que que isso aqui, o que eu teria que colocar, é, curso, aqui se eu for na navegação VOR, né, caso você queira fazer navegação VOR, você tem curso, dá pra colocar aqui, localizer, blind slope, backcurs, navigation source, né, a gente já tinha trocado isso anteriormente, Kias, se quiser colocar em Kias ou em Mac, né, nossa, ou em Mac, muito bom, ah, acho que fechou, né, vamos lá, vamos fazer o start desse avião então, ó, olhando lá pra cima agora, a gente vai pedir que a APU, seja ligada, então eu vou gerar o power pump, da direita, vou agora, colocar o APU na posição ON, e esperar 2 segundos, depois de 2 segundos, você gira pra posição de start, ó, e solta, e aí a gente acompanha, a APU subindo aqui, ó, a APU 100%, a gente tá com amarelo, é o ativo, tá, ó, então se você olhar aqui no Watt-SIM, sisteminha da Watt-SIM, e a gente tá com a frequência 1.2.2.800 como ativo, tá, ó, inclusive tá falando, é, o amarelinho é o ativo, o verde é o standby, tá, então já estamos na frequência livre, shift 3, shift 2, estamos aqui no galpão da Passaredo, organização, frequência livre, tráfego Ribeirão Preto, Passaredo 09, 010, aqui no, no galpão da Passaredo, pra pushback e acionamento, na verdade não é pushback e acionamento, né, a gente vai fazer aqui a urninha pra esquerda, vamos fazer, ah lá, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó, que a rota, ela já apareceu aqui, ó, tá, aí você consegue mexer aqui no zoom, pra ver como que ela tá, tal, é, você pode colocar em full arc, ou, ah lá, full plan, ou arc, desse jeito, às vezes eu gosto mais desse jeito aqui pra ver, ah lá, o que faremos, ele já tá ali mostrando pra gente, é, door open, vamos fechar essa porta, ground ops, agora a gente já tem a PU, então eu vou desconectar esse cara aqui, primeiro desconecta lá em cima, senão o cara toma show, desconecta aqui, desconecta aqui, e fecha a porta, e fecha esse também, beleza, sendo assim, agora a gente vai ligar aqui, vamos ligar também, a nossa bleed de motor, o que mais, red beacon, liga ela aqui agora, emergency, press the seatbelt on, aqui é depois, windshield daqui pouquinho, também auto, também auto, start, vamos girar o motor número 1, então a nossa PU, tá 100% ali funcionando, do lado de fora, tá tranquilo, nossa beacon já está, falando pra galera se afastar, que a gente vai começar o motor, abre a tampinha, segura na posição, run, e aí de novo, você gira o botão pra start, segura, ele um segundo assim, se você só fizer assim, ele não gira, você tem que segurar, como se fosse um carro, segura, 1, 2, solta, fecha a tampa, e acompanha a subida, e acompanha a subida, motor 1 funcionando, aí, acompanhando aqui, pressão de óleo, tá vendo, temperatura, pressão, 53, 26, muito bom, tivemos um start legal, do motor número 2, mesma coisa agora, motor 1, segura, solta, bom, o motor está iniciando, nós já colocamos aqui, 23 mil, olha, já está aqui, já temos a navegação, aparecendo, o nosso, vou deixar a carta de voo, aqui já aparecendo também, airports, serra, vou comer o papai, enter, cartas, city, cadê minhas cartas, gente, a dica, esse tablet, ele não aparece, se você não clicar aqui, nessa zona morta, você clica aqui, o tablet aparecer, se não, você não vai ver esse tablet, você arrasta ele, no lugar de você achar mais legal, que ele fique, não sei porque minhas cartas aqui, não estão aparecendo, pena, bom, estou com o ívolo aberto também, não vai fazer falta nenhuma, era mais para ficar, bonitinho aqui para nós, tem mais, motores funcionando, vamos lá para cima, então agora, a gente vai querer agora, essa bleed, vamos desligar, sangria dos motores, a da APU, ele desliga automaticamente, hidrolux, auto, windshield, sempre apagando as luzes, né pessoal, sempre apagando as luzes, stop, aqui você vai parar, a APU, ela começa a despencar, lá, 40, 30, 20, e aí você gira o botão para, OFF, é isso aí, o que mais, taxi lights, vamos lá, taxi lights, fazer a nossa movimentação de táxi, aqui está certo, aqui está certo, vamos, vamos, navigation, vou deixar ativado, o que mais, vou deixar ligado também, o Yaw Damper, o ALT já está armado, já subi via FLC, FMS já está, aqui é o nosso modo de navegação, T-Rain, T-Rain está ativo, eu estou até vendo ele aqui, eu já dou um pouco mais de zoom aqui, a gente vai decolar rapidinho aqui, já começa a fazer a nossa navegação, é isso aí, é nóis, shift 4, em relação ao tráfego Ribeirão Preto, o Passaredo 0910, iniciando o taxi, ponto de espera da 36, o parking brake desse avião, é aqui embaixo, esse lugar aqui, se ele estiver horizontal, ele está puxado, se você fizer assim, você soltou ele, decolar em take off, flap posição, 9, motorzinho mansinho, uma coisa que eu gostei muito, desse avião, porém eu não uso, é efeito de para-brisa, sabe o efeito de para-brisa, que vai ter no X-Plane 12, que é da biblioteca Libraim, esse avião ele vem, com esse efeito, padrão, porém só no OpenGL, não funciona no, no, Vulcan, infelizmente não funciona no Vulcan, e eu só uso Vulcan, cara, porque é muito mais rápido, muito mais rápido que o OpenGL, não tem nem comparação, mais leve também, uso o mesmo, prefiro ficar sem o efeito de para-brisa, e continuar rodando no Vulcan, do que ter o efeito Libraim, e ter que rodar ele no OpenGL, uma seita, vou deixar a tela cheia para vocês, para vocês conferirem as imagens, legal, estamos saindo com o passaredo, direto do hangar da passaredo aqui, bem realista isso, aqui o terminal de carga, de Ribeirão Preto, Mas ele é o fundo do terminal de passageiros, Revisão da torre, nós vamos decolar da 3 meia, então a 3 meia a gente vai para cá, e a 3 meia a gente vai para cá, legal que dessa imagem aqui, a gente consegue ver o skyline de Ribeirão, lá no fundo, lá os prédios do centro da cidade, ali da zona sul, mais aqui no primeiro plano morro do Moro Lacerda, para quem está acompanhando o vídeo, fala, caramba Júcio, mas como você está com esse foto real, as coisas estão parecendo tudo real, porque eu tenho o ortofoto real, a X-Plane permite que você tenha ortofoto, que é o que o Flight Simulator faz, de maneira integrada, usando os mapas Bing, de maneira perfeita, você pode pôr em qualquer cidade do Brasil, pode procurar na internet, ortofoto e Mesh, cenários de cidades também, quanto tem os Payware também, que são muito bons, a cenário não, esse cenário aqui é gratuito, cenário de Ribeirão Preto, feito pelo Alexandre, já fiz vários vídeos aqui, de propaganda realmente, para o cenário do Alexandre, que são incríveis, o cara é muito bom, e sempre que possível, prestigio o trabalho do Alexandre lá, divulgando também, muito bem, paramos, Parking Break, a gente puxa aqui, vamos aqui em cima ligar nossas luzes, Strobe Lights também, Text Lights On, Logo, aqui está de dia, não vai precisar, aqui para baixo, a gente vai, é, Take Off primeiro, vamos decolar com a posição de Take Off, vamos também, deixa eu lembrar, que é aquele transponder, é desse lugar aqui, você vai apertar aqui, e deixar em TARA, 1,2,8, estamos na frequência, Unicom, Map, aqui você pode trocar o que você quer que aparece, por exemplo, eu quero que tire aqui, Airports, eu não preciso de Airports agora, e VOR menos ainda, só o T-Cast, deixa habilitado, é, ECS, ah tá, as temperaturas, Fuel, Hydraulic, Electrical, vou deixar aqui em Map, deixar em Fuel, deixa aqui em Fuel, que eu quero saber o combustível, é isso, vamos lá fazer a nossa chamada aqui, para avisar, tem alguém para coordenar aqui, será? não tem ninguém vindo de lá, operação de frequência livre, tráfego, Ribeirão Preto, o Passaredo, 0910, a linha e decola imediatamente, se não tiver ninguém para coordenar, pista 36, sobe via Evitob, 1A, e nivela em 230, bom, já cantamos aqui um pouco, das nossas intenções, Park Break Off, motorzinho a frente, vou ligar todas essas luzes aqui, para ficar bem clarinho esse painel, eu estou ligado que as vezes, vocês não conseguem ver, quando estão no Youtube, é só segurar e rodar para cima, todas as luzes se acendem, eita, entrou a meteorologia, caramba, do jeito que está aqui em Ribeirão agora, está chovendo mesmo, achei que o X-Plane, não ia pegar a meteorologia, pegou, então, aí com chuva, fica muito show, porque ele tem o Librain, aí as gotas, fica parecendo do X-Plane 12, mas não compensa, na minha opinião, porque assim, é um efeito muito bom, mas você é obrigado a rodar em OpenGL, não dá para rodar ele em Vulcan, aí, desanimei, então, estou segurando aqui, no freio, só para vocês confirmarem, para a gente confirmar, o que faremos, vamos fazer a decolagem, auto, estamos aqui na pista 3,6, vamos decolar para cá, departure, vamos manter aqui na mão um pouquinho, passar 4 mil pés, faz essa curva aqui, para 162, aqui a gente liga pelo automático, e vamos embora, beleza? Vamos lá, o Tring já está setado, luzes, transponder, já temos V1, VR, V2, ali está aparecendo, o ajuste altímetro, 1860, acho que é isso mesmo aqui, acho que é um pouquinho menos, vamos tirar um pouquinho, aqui desse, jogar um pouquinho mais, para baixo, Ribeirão é 1800, está mais ou menos aqui, 1,0, 1,0, deixa eu ver como está no Aivola, não custa nada checar, o Aivola está dizendo, ele está puxando direto, 1,0, 1,0, que é legal, 1,0, 1,0, ele está puxando direto, do metar do X-Plane, então, 1,0, que é o ajuste altímetro, beleza? Ah, vamos lá então, 1, motor aqui a frente, devagarzinho, ó, Rotate, caramba, caramba, estou com um vento aqui de lado, mortal, segura, nossa, gear up, começar a curva aqui, trazendo para baixo um pouco esse nariz, vou começar a curva aqui, trazendo para baixo um pouco esse nariz, nossa, nossa, está bem difícil aqui de fazer a curva, já vou chamar o Autopilot, vamos ver se vai entrar, né, Autothrottle, esse avião não tem, é, está um tempinho feio mesmo aqui em Ribeirão, agora, está de verdade, está mesmo, não está de mentirinho isso aqui não, vai controlando o motor, porque senão você entra ali na área de, aí, lembre de trocar aqui agora para, climb, um pouquinho mais de zoom, menos de zoom, um pouquinho menos de zoom, está mantendo aqui os 5 mil, pelo menos até ele livrar, landing lights off, controlando aqui o motor, para você não entrar ali no over speed, começou a interceptar agora a rota de navegação R-Nave, olha o nosso GPS, olha o nosso GPS, saída feia aqui, complicada, por causa do tempo, automático, vamos ver onde estamos, é, está indo lá para a Evitobi agora, aumentar essa razão de subida dele, estou subindo com um vertical speed agora, 2.500, 2.800, vamos ver se ele vai, rapaz do céu, esqueci um negócio importantíssimo, olha aqui, a janela, ela ficou aberta, Jesus do céu, vai todo mundo morrer agora, e agora não fecha, vou ter fechado ela lá atrás, nossa, eu abri para mostrar para vocês e esqueci, agora vai com a janela aberta mesmo, olha lá, porque agora não consigo fechar ela, olha lá, é aqui, você clica aqui, e ele faz a animação da janela, abrindo, e fechando, passou 10.000 pés, pode manter essa subida aqui, que está indo legal, e agora não livrei camada de nuvem, do lado de cá tem como abrir, ele até bloqueia, tem como clicar, tem que abrir ou fechar, antes, agora nós vamos com a janela aberta mesmo, viu pessoal, mas vocês sabem, que já tinha que ter sido fechada, né, lá em cima é tudo bonitinho, tem uma luz acesa, né, progresso, agora a gente tem a informação de progresso, depois que você decola, o avião está voando mesmo, aí você tem aqui as informações de progresso, como a gente vai pousar daqui a pouquinho, já dá pra gente já ir preparando, pousa, né, então você clica em arrival, localizador, 109.3, curso 170, 109.3, o Decision Height lá é 2790, ou 2840, né, se for localizador, Cat 1, é Cat 1, mas São Paulo está certo, 2790, vamos ver onde a gente coloca essas informações, bom, 10970, já estou vendo que está no nosso rádio, 10930, 10930, então vamos ajustar aqui, troca, e muda o pequeno para 30, e joga pra cima, então beleza, esse é São Paulo, não sei se tem que fazer nos dois lados, igual é no Boeing, acho que nem tem, nem roda, é só figura ativo mesmo, muito bom, então 109.3, Decision Height, deve ser aqui em cima, né, aqui, R, TST, tem como girar, ali, RA, e aqui o Baro, não, Barry, radar, funciona esse botão aqui de radar? Não, não funciona, nem o ganho, nem o botão de radar, aqui é pra cima ou pra baixo, Terrain, Vertical Speed, esse aqui é legal, ele mostra isso aqui, igual no Boeing, olha lá, a gente vai chegar em Evitob, ó, 230, a antena subida desse jeito, aqui o Tilt da antena, né, mas não funciona, Target também não, Terrain, é pra você ver terreno, né, quero desligar, vamos deixar só o radar meteorológico, Ground Speed, olha lá, ele pode trocar, Ground Speed, ou TTC em 5 minutos, tá, Full, que você troca, e aqui é o RA, São Paulo 2628, vou colocar aqui então, 160, de rádio altímetro, o heading, se eu apertar, vamos ver, ah, ele vai, beleza, se você apertou o heading, ele sincroniza com a navegação R-Nave, isso é bacana também, tem que estar sempre fazendo, gravem isso, ah, esses botões aqui, ó, você pode, ah, bom, deixa eu colocar aqui no meu, em, na hora local, aqui, que eu tô gravando esse vídeo, você apertou aqui, pop up FMS, ó, deixa eu dar um zoom aqui, quando você aperta, ó, o FMS vem parar aqui, ó, às vezes é mais fácil, você ficar mexendo nele, né, tá vendo, ao mesmo tempo que você vê as telas, aí você clica nele, ele pode ficar aqui, se você preferir, ou você desliga ele de uma vez por todas, esse botão faz isso, tá, assim como esse pop up panels também, rádio, e TRS, a gente vai chegar em cruise altitude agora, cruise altitude, que é o trust, então o trust está setado agora para o modo cruise, é a mesma coisa que apertar esse botão aqui, ó, cruise, esse botãozinho aqui, cada etapa do voo, você tem que usar um desse aqui, take off, climb, cruise, como eu falei para vocês, eu não sei tudo do avião, porque faz muitos anos, o voo esse bicho, faz muito tempo, mas eu lembro alguma coisa, estamos nivelando, já estamos nivelados, presta a sua frequência livre, sim, o passareto, 0910, nivelou no 230, mantém proa de Evi Top, pô, que pena que a minha janela está aberta, hein, olha, não fecha, queria fechar, mas, não fecha não, nada que eu faça, mancada, os pilotos estão passando frio, pra caramba aqui agora, cara, passamos umas nuvens aqui, em Ribeirão Preto, e saímos aqui, dessa, dessa, coisa que estava aqui pra trás, estava feio, ali a saída de Ribeirão, agora está bonito, aqui nessas bandas, que a gente está passando, acho que a gente está, mais ou menos aqui, deixa eu pegar o mapa, mapa, moving map, estamos passando perto de, fazendas são, e as cidades, city, aí, Mococa, Mococa, está do lado de cá, Mococa, girar a câmera, ali, Mococa, quer dar um zoom, para vocês verem como que é, Mococa, 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 Foto real, eu não sei o que vocês estão achando do avião, mas eu estou achando, muito bom, muito legal, muito bem detalhado, ele é mais bonito, do que o da Field Air, só o FMC, o que o da Field Air é melhor, é bem mais realista, tem takeoff end data, esse aqui não tem, takeoff end data, é isso aqui, no Zembra Air, você tem esse botão aqui, que não funciona, através disso aqui, decrease, increase, essas informações aqui, você precisa, setar isso, antes de fazer a decolagem, em telas específicas, que aparecem aqui, no padrão, no padrão, esse aqui não, a gente não usa, tanto que esse botão nem funciona, o takeoff data, e aí você acerta essas informações, elas aparecem, deixa eu tirar, aqui o vertical speed, essas informações que eu estou falando, elas aparecem aqui, aqui é isso aqui, então você consegue mudar, o takeoff mode, o reference temperature, anti-ice, isso aqui, essas informações aqui, mas aqui nesse avião, da X-Craft, não funciona, muito massa, estamos do lado, passamos aqui, por sobre o Mococa, já está aqui no nosso, através direito, São José do Rio Pardo, vamos passar aqui do lado, São José do Rio Pardo, salve do Rio Pardo, é onde o Ricardo Lira mora, aqui é Mococa, São José do Rio Pardo, deve ser ali, dá para a gente conferir, pelo mapa também, o mapa está fora do lugar, aqui, São José do Rio Pardo, até passamos, acho que é aqui em Lira, e aqui deve ser Mococa mesmo, tem menos de zoom, que a gente está chegando aqui, em outro fixo, eu não sei se a gente está com, o pouso configurado, mas é isso aí, a frequência do localizador, LLS lá de São Paulo, colocamos, Decision Height, colocamos, em rádio altímetro, não consegui passar isso aqui, para o, o que mais? Curso, tem que colocar o curso também, o curso a gente seta por aqui, o Curse, mas ele não vai setar agora, que eu estou usando, esse modo de navegação, Heading, sincroniza o Heading, caso eu troque para a nave, vamos ver, e aí o curso, olha lá, ILS, e aí aqui você coloca o curso, 166, olha lá, pegou o curso 166, aí aqui eu estou navegando, no modo, rolagem, FMS, retomamos, navegação, aí, lateral navigation, está funcionando, está vendo, ele não tem o VNAV, tem SPD, que é Speed, Flight Level Change, e Vertical Speed, Outra cidade, que a gente está passando aqui agora, vamos dar uma olhada, São João da Boa Vista de novo, acho que eu vou olhar no mapa, do avião mesmo, agora sim, São João da Boa Vista, aí, São João, e mais aqui, a posse de caudas, estou vendo pela serra aqui, de Águas da Prata, ali, posse de cauda, olha, olha, olhar para trás aqui, que é mais fácil, ali, posse de cauda, dá para ver a cidade, aqui a pista de posse de cauda, eu já fiz, voo aqui já, no canal para vocês, aeroporto de posse de cauda, aqui vai estar o Cristo, o pessoal pula de paraquedas, aqui a serra, cara, eu já andei de carro, nessa serra, tudo aqui, a cidade aqui, pertinho, de posse de caudas, outra cidade aqui embaixo, aqui já não é mais, deixa eu ver qual que é agora, não sei porquê, voltou só agora, meu Sinto Kit Pro, estava fora do ar, Vamos lá. Vamos lá. Agora eu acho que a gente vai começar a chegar na nossa Star, a Entity, a partir de Entity ali. Ó, nosso Top of Descent, ó, tá pra daqui 19, vocês tão vendo aqui, ó, o da esquerda, ó, 19 milionautica, ó. E contando, ó. A hora que chegar ali, nós vamos descer para... Vamos pegar a nossa descida aqui. Top of Descent, mais ou menos aqui, ó. Para, ó. Um, três, zero, aqui, ó. Sem. Vamos ver se ele consegue fazer... Aí, ó. Um, três, zero é a nossa primeira restrição. Um, três, zero. Vamos aguardar. Standard Preference. Botando 12 milha. Cara, eu acho que vai coincidir com o Todd, hein, aqui do, 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 do Air Vilosoft. Ó, o Air Vilosoft tá dizendo que falta 11. Olha lá, 11.0 e a diferença é de 0.2, 0.3, do cálculo de um pro outro aqui. Tá bom. Ó. 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 Vamos passar E aí eu acho que ele não tem o Vineve, né? Eu acredito que eu vou ter que meter aqui um descer mesmo Ah, legal, ele tem aqui, ó, ele tá mostrando o nosso Vineve Path aqui Autopilot Ah lá, 13.000 Target Outspeed Velocidade 250 Entry Accepted Também tem 300 aqui E ele tá fazendo a descida agora tentando buscar 300 de velocidade que eu dei de meta pra ele aqui no Tecton aqui Tem o Vertical Speed também O que será que ele acata? Se eu mandar Vamos colocar que eu coloque, sei lá, 3.000 Menos 3.000 Entry Accepted Mas não mostrou Ele fica gangorrando, tá vendo, ó Fecha Fazer o seguinte Page Flight Level Change Vamos descer em Speed mesmo Aumentei a velocidade, tá dando nariz pra baixo Buscar a rampa, né Aqui já estamos em cima de Campinas praticamente É isso mesmo Couple Um valeu, né, ó Vou lin behöver, ó Al hemosencies recordar que está mandando muito pra baixo Eu acho que é Base indicator Base 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 Vamos de VS Agora 2.300 de VS Por que ele está subindo? Você está com vertical speed negativo Cara, tem coisa que eu realmente Não sei por que que acontece Meti um VS De 2.300 para baixo Ele deu um mó narizão para cima Cara É como eu disse para vocês Longe de ser um review O primeiro voo meu aqui Para gravação desse canal Então Cara Não sei nada do avião ainda Sei bastante Pouquinho Mas a gente faz o vídeo mesmo assim Para fazer uma apresentação Mais para frente Ficando legal Aí a gente faz um review Completinho Do outro lado Approach Rival Vai Eu quero essa tela aqui Guarda sua frequência livre VW Passaria do 09 no 0 Indecida para São Paulo Preparou a descida DOSP Uno Alpha Transição em Itich Espera ILS X-Ray Na Uno 7 da direita Repórter estabilizado VW Passaria do 09 no 0 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 Vamos lá. Está muito bonito o avião. Está muito bonito mesmo. Estou muito contente aqui com o modelo. Textura. Peguei também da Varig Sul para o RJ 145. Está muito bonito. Vou encaparar esse motor aqui para a gente descer mais. Porque não foi legal a descida aqui não. Erro meu também, né? A gente tem que passar aqui a 4.700. 4.200 aqui, ó. Liche Approach Fix. Eu já vou até meter ele aqui já. 4.000 quanto? 4.000. 4.000 redonda, vai. Target. Entry accepted. 4.000 já está ali. Dá uma sujada aqui no avião para ele descer um pouco mais rápido. Tem hora que eu olho para a direita aqui, fica muito lento. Ó, olha lá. Agora voltou. 60, tantos frames. Beleza. Aí eu venho aqui e olho para esse lado de cá. Olha lá. Cai para 18. Mas é só quando eu olho para esse lado de cá. Tem alguma coisa aqui que está bugando. Vai explain. Já estamos em cima de São Paulo, ó. Aqui já é, ó. Tietê, Pinheiros ali. São Paulo já está quase que no visual. Heading. Olha lá, vai desconectar, ó. Não posso olhar para lá. Tem que olhar só para cá. Lembrando que o throttle tem que ser na sua mão. Você que vai coordenar isso, tá? Uau, eu tive que fazer essa gerenciamento de descida aqui agora. Tá, consegui entrar na rampa. Heading. Acerta o nosso heading. Essas luzes estão on. Vamos ver se vai sair o pose ILS aqui. Se eu não conseguir, a gente vai na mão mesmo. Mas vou tentar fazer aqui para vocês verem. Boa noite. Beleza. 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 Releza. Beleza. Vamos lá. Esperando o final. Mudar a nossa navegação, né? Vamos fazer o bloqueio aqui do ILS do marcador. Vamos ver, né? Navigation. O Glide Slope ainda não estamos capturados. A heading de aproximação final aqui é... Procede. Ó, o Glide Slope tá quase... Tá começando a mexer ali, né? Tá vendo ele aqui, ó. O verdinho. Agora chegamos nele. Approach. Flap one. Gear down. Flap two. Ó, tem o heading. Potência tá comigo. E eu que tô gerenciando potência. Até a gente desconectar o autopilot. Autopilot off. 500. Light Slope. Light Slope. Light Slope. Light Slope. Rápido. Rápido. Livrando aqui no cantinho Até que parou rápido Subindo esses flaps Marchar só um local para parar agora Vão para ali os grandes de companhia Eu vou parar Bom, eu devia ter ido para o outro lado A executiva é de lá Eu vou parar ali, perto da líder Faz mais sentido Uma visão externa aqui que me ajuda Bom, vamos desligar o que tem que ser desligado Strobe lights Off 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 Opa, agora que eu pus off Aí, beleza Tudo off Boa, não foi sair da pista Não Landing lights off Strobe off Transponder Tira de TA e vai para Standby Isso Dá uma olhadinha nos flaps Recolhido Speed brake Recolhido Spoilers, né No chão a gente fala spoilers Recolhido Vamos ali na líder Tá vendo que os aviões ali Parecem o tipo de avião que a gente tá Jatos pequenos Então, off 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 Tax Deixa on Isso Tax Deixa on Prosseguindo aqui para o hangar da líder Aviação executiva E vamos achar o nosso local de parking E aqui vai ficar por aqui mesmo Vai Eu vou achar um local específico aqui Porque a gente tá Em São Paulo E não vai ter um hangar da passarida aqui O pessoal da líder faz de conta que é amigo dos caras aqui A gente parou por aqui W O que mais? Parking brake, né Vamos lá Sobe isso aqui Vai ficar mais fácil Girou Então, beleza Agora sim Ground power unit A gente pode pedir Ground power unit Para poder desligar esses motores Chama ground power Coloca aqui os cones em volta Deixa eu ver aqui O que é esses cones aqui Ah, os conezinhos mesmo Os caras ligaram aqui para nós Aqui em cima eu vou clicar em GPU Ok E aí a gente faz o desligamento Dos motores Primeira coisa Vamos desligar os hidrolux Clicando em off E off Para cá também Alavanca em idle Shoot down the engines Two knobs to stop Então a gente tem que girar os dois botões aqui Para stop Para o motor 2 E stop Para o motor 1 Red beacon A gente vai clicar em off Sitbelts off Beleza A galera tá livre agora Então com a Energia ligada aqui Pela ground power Continuamos conectados aqui Com a energia E mais Bom Deixa eu apagar essas luzinhas aqui Deixa eu ver Luzes né Vou pedir aqui para o pessoal Abrir aqui Ground Ops Então a gente vai abrir Essa porta E essa porta Aí As duas ficaram abertas APU a gente não usou A gente tá com a ground power Conectado lá fora Que mais Os fios Os pumps A gente vai desligar Ambos também Que mais Emergency lights E off Aviônicos E tal A gente vai fazer Continuar o desligamento Do avião né A gente não vai desligar ele inteiro Aqui porque senão A gente some tudo aqui A ideia aqui é que a gente fique Pelo menos com ele Energizado aqui Para a gente finalizar O vídeo Bom pessoal Deixa eu voltar minha câmera aqui A ideia hoje Foi fazer uma apresentação A gente Não havia Feito Nenhum Vídeo com RJ aqui no canal Embora fosse um avião Que eu já tivesse Familiaridade lá da época Do FS9 Pela Field Air Eu gostava muito De pilotar os RJ 145 E agora Com esse combo RJ 135 40 45 45 Extended E o 650 Legacy Cara Eu falo para você Que tem bastante vídeo Para gravar aqui Para a galera que curte Explain 11 Logo logo vem o 12 E para quem gosta um pouquinho De jatos executivos Médios né Jatos pequenos Como o Legacy RJ Citation CJ4 né Sai um pouco daquele negócio De linha aérea Linha aérea Linha aérea Jatos executivos É uma coisa que eu adoro Gosto muito Pretendo continuar Fazendo bastante vídeo Sobre aviação executiva Aqui no canal E também contando Com as dicas de vocês Que já são da avião executiva Aviação executiva Mandando as dicas aqui Para eu poder aprender Sempre um pouquinho mais Com vocês E o que eu souber Transmitir para vocês Aí como Vídeos novos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês curtiram o vídeo Se achou que foi legal A apresentação aqui Curtir o voo com avião Diferente Deixa o like É importante deixar o like Inscreva-se no canal também Às vezes você está conhecendo O canal pela primeira vez Inscreva-se Se você vai gostar Liga o sininho Para não perder as notificações Dos vídeos que a gente coloca Aqui toda semana E se quiser apoiar o canal Se puder Dar uma força para a gente Considere a opção Seja membro Ali em seja membro Você vai clicar Tem três níveis De membro Que você pode escolher Para apoiar o canal Mostrar que você gosta E de verdade Ajudar a gente A continuar produzindo Conteúdo para vocês Sempre com a maior Qualidade possível Buscando coisas novas Enfim Então é isso aí A gente fica por aqui Hoje matamos aqui O vídeo do RJ135 Fazia tempo que eu estava Para gravar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se vê Durante a semana Nos próximos vídeos Aqui do canal FLX Brasil Simulação de voo Forte abraço para vocês Comandantes Até lá